Fala galera, tudo bem com vocês? Pessoal, meu nome é Carlinhos Lima, vim aqui hoje para dar a nossa primeira dica aqui para vocês, tá? Vocês vão estar acompanhando várias dicas aí, galera, sobre treino, alguma coisa sobre alimentação e o que eu vou estar passando para vocês, beleza? Deixa eu apresentar rapidinho aqui o nosso cachorrinho, galera, é o Burpee, tá? Ó, dando um tchauzinho aí para vocês, bicho assim mesmo, meio preguiçoazão, pá, né? O contrário do nome dele que exige um pouquinho de atividade de força aí para fazer o exercício, mas é isso, galera, vamos direto para o nosso vídeo aí, tá bom? Pessoal, nossa primeira dica vai ser relacionada ao abdômen, tá? Treino de abdominal, existem várias formas de você fazer, galera, o exercício do abdominal, porém eu quero passar para vocês uma dica valiosíssima aí para vocês sobre o meio abdominal, que é aquele que você tira a escápula do chão e volta, até a forma correta de você iniciar um exercício de abdominal, tá bom? Então a gente colocar o barquinho aqui do lado, para cá, boa, bichão, fica aí, segura o reguinho. Olha só, galera, vocês vão deitar, tá? E aí vocês vão iniciar o treino, o exercício, já nessa posição com a cabeça elevada, porque se você iniciar aqui, o que acontece? Aqui já está relaxado, então aqui você já contrai o abdômen, tá? Faz o movimento, tira a escápula do chão e no retorno você tem que manter aqui, então ó, subiu, para, subiu, para, e a cadência do movimento é muito importante também, tá? Então olha só, sobe, desce, sobe, desce, pode dar embalo com a mão? Pode, galera, só que você tem que manter sempre a cadência no movimento e o abdômen contraído, fechou? Galera, essa é a nossa primeira dica, tá? Acompanha os próximos aí, galera, tamo junto, valeu! Acompanha os próximos aí, galera, tamo junto, valeu!